Música Está começando pra vocês mais um Rafa do Arraiá do Maraca Música Estamos hoje aqui com Wesley Safadão E assim Wesley, nós sabemos que a sua carreira Antes de chegar ao ápice do sucesso Ela trilhou um longo caminho E Maracanãú faz parte dessa história Porque eu lembro-me bem Quando em seus shows Iniciaram aqui em Maracanãú Diz aí pra gente como é hoje Voltar nessa terra E curtir esse São João aí com essa galera Olha, sem dúvida nenhuma Tem um gostinho diferente Como você falou, no começo da nossa carreira A gente ia em alguns lugares, não dava ninguém Mas no Maracanãú era sempre cheio E são os primeiros fãs Os primeiros fã clubes A gente fazia tarde de autógrafo lá em casa Saia de 3, 4 ônibus aqui de Maracanãú Pra sempre, povo com muito carinho E se Deus quiser, daqui a pouco A gente vai fazer um grande show pra todos eles As expectativas são as melhores possíveis Hoje é o nosso primeiro dia E nós já estamos começando Com uma grande atração Que é Garotos Safados, solterões A gente tem uma grande expectativa de público A gente espera que seja um São João de paz Que a população possa curtir E que todo mundo se divirta Porque essa é uma festa da família É uma festa de tradição É uma festa de cultura E tá muito bonito Quem não veio ainda conhecer Estamos só começando Vem aí até o dia 18 Pra você curtir E quem promove esse acontecimento São os maracanauenses O município de Maracanau direciona Mas a população de Maracanau É quem participa pela forma ordeira Pela forma receptiva Como faz esse grande acontecimento Para os maracanauenses E quem escolhe demais Vai ter medo Que vale com Deus A vida que a vida é veneno Hoje está escolhendo o que plantou Veja-se lá no que deu Veja-se lá no que deu Você disse que eu era minha razão O outro pior do que eu Veja-se lá no que deu Veja-se lá no que deu Você disse que eu era minha razão O outro pior do que eu Esse foi mais um Rafa no Arraiá do Maraca Brevemente a gente vai estar se encontrando novamente por aí Beleza? Tchau, tchau! Tchau, tchau!